Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gente, faz um tempo que eu não apareço aqui, tipo assim, falando com vocês diretamente, sabe? Ando gravando somente estúdio de vlog Deu um ano que eu já dei na luz, né? Um pouco estranho, mas tá tudo bem Ando gravando somente estúdio de vlog Então, basicamente, quase não apareço aqui, tipo, de cara assim pra vocês Então, hoje, que é domingo, sim, o dia que vai estar saindo esse vídeo é no domingo Que, no caso, são os vídeos bônus Os vídeos bônus são vídeos domingo Que vão sair 5 horas da manhã Então, esse aqui é um deles Na verdade, esse é o primeiro vídeo, tá bom, gente? Que vai sair pra vocês aí Então, já vai se inscrevendo no canal aqui embaixo Ativando o sininho de notificações pra vocês sempre receberem notificações dos vídeos quando eles saírem Deixa o like no vídeo Aquele like me ajuda, tá? Muito, muito like Me siga nas minhas redes sociais Tanto no Estudigran, quanto na minha conta profissional Profissional que eu digo, tipo, minha conta mesmo Que eu falo um monte, tá? Então, me siga por lá E vamos pro vídeo Bom, falei, 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 falei E não falei o que que ia ser o vídeo, né? Sobre qual assunto ia ser o vídeo Mas vocês já viram no título, então bora lá Como focar nos estudos? Gente, isso é perguntas que eu já recebi de muita gente Assim que eu digo de muita gente É porque as pessoas vão me perguntando Amanda, como você consegue focar nos estudos? Como é que é a tua rotina e tudo mais? Gente, e eu vou dar o que eu faço Pra focar nos estudos Vou dar pra vocês E vocês vão fazer conforme vocês acharem melhor A primeira coisa que você tem que fazer pra focar nos estudos Com certeza é a determinação Determinação não é só pra você focar nos estudos É pra você conseguir focar em qualquer coisa na sua vida Você tem que ter determinação E o que que é determinação? Pra mim Pra mim É eu entender Que pra mim chegar em um patamar de uma boa vida Eu preciso estudar Então eu preciso ter determinação aqui Pra conseguir alcançar aqui Sabe? Não sei se vocês estão me entendendo Mas você precisa ter determinação Porque ninguém vai correr atrás das coisas por você Quem tem que correr atrás das coisas que você quer É você descobrir o que que é o seu foco Ah, eu preciso passar em um concurso público E pra mim conseguir passar em um concurso público O que que eu preciso? Eu preciso ter determinação É a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente É ser determinado a passar Entendeu? Eu tenho que entender Que eu preciso passar E pra mim passar Eu preciso estudar Olha que legal Segunda coisa Organize os materiais E as matérias Que você precisa para estudar Vamos lá, Amanda Como é que eu faço isso? Pesquisa Ah, eu quero passar no Enem Ok Qual é o curso? Medicina Vou lá E corro atrás Da Gente, o Google tá aí Pesquiso quais são as matérias Que mais são cobradas Eu acho que qualquer pessoa Que vai fazer Qualquer curso Sabe quais são as matérias Que são cobradas Mas tem muita gente também Que não sabe Ah, eu quero fazer medicina Então eu vou lá E vou pesquisar As matérias que são necessárias As matérias mais cobradas E vou colocar no meu checklist Faço uma anotação ali Num bloquinho de anotação Tipo assim, gente Um bloquinho de anotação assim Ai, meu Deus Eu não perco a oportunidade, né De mostrar alguma coisa Dos BTS Nossa, socorro Enfim Um bloquinho de anotações E você anota Todas as matérias Que você precisa Então Eu estudo Eu faço todo Um cronograma Uma listinha Com as matérias E vou atrás dos conteúdos Hoje a internet tá aí Pra isso No YouTube Tem muitos canais Gente Que ensina Sabe Muitos canais com aulas Com cronogramas De estudos Então Não tem Pra você Ficar falando Eu não tô fazendo Enem Porque eu não tenho Ajuda A internet Tá aí Só precisa você ter Uma internet E um telefone E fazer O impossível Acontecer Outra coisa Ainda nessa parte De organização É Procure Gente Colocar No seu cronograma Eu falei Pra vocês fazerem Um cronograma De estudos Então nesse cronograma Você coloca Datas E coloca Horário Por exemplo Eu não quero estudar Todos os dias Então eu tenho que Colocar as datas Que eu vou estudar Então coloca De segunda a sexta De segunda a sábado Ou de terça Até tal dia Então tipo assim Você decide o dia Que você vai estudar E coloque Horários Eu vou estudar De manhã Eu vou estudar À tarde Eu vou estudar Pela parte da noite Não, eu vou estudar À 14 horas Por mais que você Sabe que você Não vai conseguir Começar a estudar Às 14 em ponto Você coloca Pra você ter Uma noção Sabe Você precisa Ter essa noção Então fica aí Uma dica chave Pra vocês Decida horário E decida data Tá Pra estudos Ou então Estuda todos os dias Que é muito bom também Outra coisa Faça dos estudos Sua rotina Como assim Amanda Faça dos estudos A minha rotina Gente Deixa eu falar Uma coisa pra vocês Todos os dias Você faz Alguma coisa Tipo assim Tem alguma coisa Que você faz Todos os dias Ah não sei Por exemplo Eu aguo a planta Todos os dias Eu vou correr Todos os dias Isso é uma rotina Então faça dos estudos Também Poxa Todos os dias Eu tenho que estudar Porque se não Eu tenho que estudar Pra não acumular matéria Pra conseguir focar Pra conseguir alcançar Meu objetivo Então Faça dos estudos Sua rotina Gente Algo que é rotineiro Fica mais fácil Pra você Amar É uma coisa Muito importante Também Que já me perguntaram Assim Você ama estudar E eu fiquei Tipo assim Não é que eu Amo estudar É que já se tornou Parte da minha rotina Se eu passar Um dia Sem fazer alguma coisa Que é relacionada A estudos Nem que seja Tipo assim Escrever Um Resumo Sabe Eu posso até não estudar Mas escrever um resumo De algum assunto Ou discutir Sobre algum assunto Algo relacionado Também A essas coisas Gente A estudos Que não seja Só lazer Sabe Então se eu não fizer isso Se eu passar um dia Sem fazer Essa questão De estudos Essa parte Assim Eu fico doida Porque já foi algo Que eu criei em mim É uma rotina Que eu tenho E é uma rotina Também que Qualquer estudante Deveria ter Então se você quer Passar Numa faculdade Num concurso público Bora né Tá na hora já Vamos acordar Pra vida E fazer Acontecer Fazer virar Uma rotina Na sua vida E assim você vai Amar os estudos Gente Como se não houvesse amanhã Última coisa Que eu vou falar Pra vocês São as distrações Elimine as distrações Pra mim É muito difícil Eliminar Eliminar O telefone Porque é assim Gente Eu estudo Pelo telefone Eu não tenho Computador Então Toda hora Chega mensagem Toda hora Aparece notificação De alguma rede social Aí eu vejo E eu fico olhando Querendo entrar Sabe Às vezes eu me mantenho Plena E não entro Tipo assim Ah depois eu vejo Tá tudo certo Mas fala Que eu tô esperando muito Eu acabo entrando Aí eu deixo a aula Só pra lá E vou entrar Na notificação Então tipo assim Pra quem estuda Pelo telefone É muito difícil Mas Se você tem Um computador Ou Se você tem Outro telefone Na sua casa Que não seja o seu Telefone pessoal Eu Indico pra você Deixar O seu telefone Pessoal de lado Bloqueia Todas as notificações Bote no modo avião Elimine Essa distração Que é esse Bendito Telefone É terrível Gente Telefone É terrível É distração Pra qualquer pessoa Não venha Um ser humano Falar pra mim Que não é distração Eu consigo estudar De banco Não consegue Tá Não consegue Você sempre vai deixar O telefone Tomar de conta Você começa a entrar Na notificação Chegou a notificação De um comentário Por exemplo Você vai querer ir lá E vai ficar 5 horas lá Olhando Porque você entra numa coisa E automaticamente A rede social Te indica outra Então você Fica lá 5 horas Quando você perceber A aula já passou Você já acumula matéria Que é uma coisa Que ninguém gosta Acumular matéria Outra dica Pra vocês também Eliminar as distrações Vamos lá Para os locais de estudo Amanda A minha casa É muito barulhenta Eu te entendo A minha também Entendeu Gente muito barulhenta É muito difícil Eu conseguir estudar Na minha casa Sem ter um barulho Sequer Mas O que eu posso fazer Eu preciso estudar E tá aí Então Ou você Acorda de madrugada Ou acorda Bem cedinho Que é o horário Que o pessoal Da sua casa Tá dormindo E vai estudar Ou eu não sei Tá A minha dica É acordar cedo Ou passar a madrugada Estudando Eu por exemplo Amo estudar de madrugada Amo estudar cedinho Que é o horário Que todo mundo Na minha casa Tá dormindo E eu faço isso Eu acordo quatro e meia Faço meu devocional E acosto nos estudos É De madrugada Eu já estudei De madrugada Já perdi a quantidade de vezes Gravei até um vlog Aqui pro canal Vou deixar aqui em cima Pra vocês Que ele deu muito sucesso Por sinal Se você ainda não assistiu Vai lá assistir Tá Que é um vlog De Um vlog onde eu estudo A madrugada inteira Então assim Eu achei muito bom Porque é um silêncio Absoluto É perfeito O silêncio é tão maravilhoso Sabe É muito bom Você consegue se concentrar Cê cento Mas se você perguntar Pra mim também Se eu consigo estudar Com barulho Eu consigo Gente Assim Não cem por cento Mas consigo E também quando Não tem essa opção De estudar Se eu ver Que é uma coisa Que eu tenho que estudar Realmente ali À tarde No horário Que o pessoal Da minha casa Está acordado Eu procuro usar Fone de ouvido Que aí fica melhor Eu uso fone de ouvido Tá tudo certo Tudo beleza Ninguém vai me perturbar Com fone de ouvido Coloco no volume máximo Eu tenho essa facilidade Pra Pra estudar com música Muita gente não tem Essa facilidade Não consegue estudar com música Mas eu consigo Na verdade Eu só estudo com música Porque é incrível Muito bom Ver aquele fundozinho musical E é isso gente Com essas dicas Eu tenho certeza Que você vai conseguir Focar nos estudos Criar uma rotina Aquilo ali Você vai conseguir fazer Com que os estudos Se tornem sua rotina Você não vai procrastinar Sigam essas dicas E me contem depois Se funcionou com vocês Assim como funciona comigo Ok? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau